No tag de volta e galera, muitos vão chegar nesse vídeo, vão olhar e vão pensar Não, como assim mano? Como assim? De novo? Não, 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 de novo essa história? Não, tá de palhaçada, mas não velho, realmente, vamos ver o que que aconteceu, o que que tá acontecendo E o porquê que o advogado falou que a história ainda não acabou entre Nádia e Neymar, isso mesmo Vamos dar uma olhada como é que tá essa história, porque foi abafado, nunca mais ninguém tocou nesse assunto Mas saiu agora uma notícia, uma matéria na ESPN, foi hoje de manhã, 7 da manhã Então, como a ESPN noticiou, também iremos trazer aqui as informações pra vocês Principalmente porque aqui foi o canal onde a gente mais cobriu essa história, mais trouxe informações Então, vamos dar uma lida na notícia, no que que estão falando sobre esse caso, beleza? Então, vamos dar uma olhada Na ESPN, então, o seguinte caso, o seguinte manchete foi dita Nádia versus Neymar, um ano depois, o que aconteceu com os envolvidos? Advogado afirma que a história ainda não acabou Isso mesmo, faz um ano, nesta segunda-feira, dia 1º de junho Que veio a público a acusação de estupro da Nádia Trindade contra o Neymar E ela afirma que o crime ocorreu em Paris no dia 15 de maio de 2019 E embora a Justiça de São Paulo tenha negado recurso contra o arquivamento do caso Cosme Araújo, o advogado da Modelo, afirma que a história não chegou ao fim Em entrevista para o ESPN.com.br Cosme Araújo afirmou que pretende levar a questão ao STJ, Superior Tribunal de Justiça Por meio de uma grave solicitação de recurso a uma instância superior Entre aspas As pessoas dizem que acabou por não entenderem o mecanismo da Justiça Disse ele Como é que um caso chega ao fim Sem que uma peça tão importante quanto o vídeo de segurança do hotel em Paris apareça? Diz Cosme Sobre a filmagem do sistema de segurança do local onde Nádia e Neymar encontraram O Softel Paris Arc do Triomphe Nádia sempre afirmou que ele chegou alterado ao primeiro encontro deles E o vídeo de segurança poderia comprovar isso Mas cadê o vídeo? Se em São Paulo o caso chegou em seu patamar máximo Com determinação de encerramento pela delegada Juliana Lopes Bussaco No Rio de Janeiro uma outra acusação ainda ocorre contra o Neymar Pela divulgação de fotos da modelo para se defender Contendo inclusive nudez O atacante ainda responde por processo de crime cibernético Atualmente a questão está com o Ministério Público do Rio de Janeiro Onde não há muita movimentação dos procuradores Segundo atesta Cosme Araújo Está parado e não entendo qual motivo se foi um crime público As fotos correram o mundo Ele divulgou no Instagram dele Não há por que não seguir com o processo Diz ele Cosme insiste na tese de que Nádia ainda pode ganhar a causa Relativa a acusação de estupro Por isso nem cogita a hipótese de fazer algum tipo de acordo com a defesa do jogador Se ela por acaso chegar a algum acordo com o Neymar Será contra a minha instrução Garante Cosme Araújo Cosme mantém contato com Nádia e com seu pai Edival Sérgio Mendes de Souza De quem é amigo Mas as conversas entre eles que já foram frequentes E em pessoa tem se dado por aplicativos de mensagem O advogado foi o quarto defensor de Nádia na causa Sucedendo a José Edgar Bueno Yasmin Pastore Abdala e Danilo Garcia de Andrade Ele nunca cobrou honorários pela sua atuação E a Nádia segue morando na cidade de Ilhéus Litoral da Bahia Onde residem seu pai e seu advogado Para onde retornou após o incidente Na cidade segue a vida pacata Sem grande destaque Sob condição de anonimato Moradores da cidade relatam que ela havia até mesmo Arrumado o namorado Um empresário do setor hoteleiro Denunciado pelo Ministério Público de São Paulo Steven Alves Ex-marido da modelo e pai de seu filho Tem feito visitas esporádicas à cidade Ele é réu juntamente com a ex-mulher Por crime de fraude processual Na Justiça de São Paulo Então aqui tem um breve resumo do caso Para quem ainda Claro, acho que a maioria sabe o que aconteceu Mas tem hit que pode não ter pego alguma parte do ocorrido Então a SPN também colocou aí um breve resumo do que aconteceu Datas e tudo mais Então vamos dar uma relembrada Dia 1º de junho então Neymar foi acusado aí de estupro pela modelo na gelatrindade Ela registrou o boletim de ocorrência na sexta-feira do dia 31 Revelado pela SPN um dia depois E na sexta delegacia da Polícia de Defesa de Mulher em São Paulo Segundo o documento Ela alegou ter conhecido o jogador Nas redes sociais no dia 12 de maio Um assessor identificado como Galo Entrou em contato Fornecendo as passagens E a hospedagem para ela viajar para Paris E ela afirmou ter embarcado no dia 14 E chegado no dia 15 Najla relatou ter se hospedado no hotel Softel Paris Arc du Triomphe E recebido o atleta então com 27 anos Por volta de 20 horas locais do dia 15 Segundo ela o jogador chegou aparentemente embriagado E ela disse que eles começaram a conversar Trocar carícias Porém em determinado momento Neymar se tornou agressivo E mediante violência Praticou relação sexual Neymar sempre negou ter havido estupro Ele confirma que houve relação sexual Mas que a mesma foi consensual E publicou em seu perfil no Instagram Imagens das conversas que teve com a modelo E fotos de inclusive com nudez 5 de junho de 2019 Em entrevista ao SBT A modelo falou pela primeira vez após a denúncia Ela admitiu ter viajado com o intuito de fazer sexo com Neymar Mas reiterou que foi estuprada e agredida Após dizer que não queria ter relações sem uso de preservativo Depois surgiu um novo vídeo que mostra a Najla agredindo Neymar com tapas A defesa da modelo diz que ela atraiu o jogador para gravar esse vídeo e tentar ter provas de que ele já havia feito com ela anteriormente E no dia 6 de junho de 2019 Neymar se apresentou à polícia civil do Rio de Janeiro Para depor sobre o crime virtual por ter divulgado imagens íntimas de Najla No mesmo dia Novos trechos da conversa entre o jogador e a modelo apareciam Neles, Neymar diz que a modelo pedia mais Enquanto Najla rebate e deixa claro a Neymar que não gostou do que havia acontecido entre os dois Ela ainda manda o áudio ao jogador dizendo que ele deveria ser homem e assumir os erros Najla fez seu depoimento na mesma sexta-feira Mas passou mal e teve que ser levado ao hospital Ela disse à polícia que a íntegra do vídeo que tinha estava em um tablet furtado E também detalhou como teria sido o estupro Dia 10 de junho de 2019 O advogado Danilo Garcia de Andrade se incomoda com o fato de o vídeo completo nunca ter sido divulgado E também com uma suposição da própria modelo de que ele estaria envolvido no furto do tablet Assim anunciou que não está mais defendendo Najla no caso Então no dia 13 de junho Neymar se depõe aí em São Paulo Ele ficou 5 horas no local para prestar esclarecimentos e saiu aparentemente confiante Ele disse à polícia que usou preservativo durante o sexo e negou o estupro 30 de junho de 2019 A delegada Juliana Bussacos que comandava o inquérito na sexta delegacia de defesa da mulher em Santo Amaro, São Paulo Pediu um mês a mais de prazo para concluir o caso 29 de julho de 2019 Juliana Bussacos decidiu não indiciar Neymar por estupro e agressão 8 de agosto O Ministério Público de São Paulo pede o arquivamento do caso O arquivamento é por falta de provas que não existem ou não foram apresentadas Muitas vezes falamos com a vítima ou advogado que estava com ela para solicitar Não nos foi apresentado o vídeo Ouvi alegações de que não existia, que trocou o celular ou que estava na nuvem Disse a promotora Estefânia Paulin E no dia 10 de setembro de 2019 Nájela Trindade é indiciada pela Polícia Civil por extorsão e denunciação caluniosa O ex-marido dela, Steven Alves, foi denunciado por fraude processual E divulgação de conteúdo erótico As demais acusações foram descartadas E Nájela e Steven respondem apenas por fraude processual Então galera, como a gente leu aí O caso ainda não foi encerrado Como muitos achavam, inclusive eu A gente realmente achava que o caso já tinha morrido Não tinha mais nada Então ainda vai ter recorrência nesse caso Apesar da Nájela e do Steven ainda estar sendo Estar respondendo por fraude processual De eles terem colocado imagens que não era dela E ter colocado imagens num laudo Que não... Cara, fizeram tudo errado Então eles respondem por isso Mas também a Nájela está indo com o Cosme O seu advogado Recorrendo aí para que o caso ainda não seja encerrado Para que se aparecer o vídeo, mano Se aparecer esse vídeo das câmeras de segurança E realmente mostrar alguma coisa Pode ser que esse caso ainda se torne mais longo Então vamos ficar no aguardo Lembrando o canal aqui é de futebol Mas como a gente cobriu esse caso E é o do Neymar, o maior jogador de futebol brasileiro Hoje e no momento Então a gente vai estar trazendo as informações Beleza? O canal não é só de... Não é só desse caso A gente traz também conteúdo de futebol De notícias e tudo mais Mas esse caso aí foi o que mais alarmou aí A mídia Então por isso que a gente está trazendo até o fim Como eu prometi para vocês Beleza? Mano, quem viu esse vídeo até agora Deixa o like Porque é muito importante Para o vídeo dar uma engajada Esse assunto Por mais que muitos acharam que tinha morrido Não morreu ainda Está ocorrendo aí do caso E também se inscrevam no canal Se vocês não conheciam o canal ainda Porque o canal trata bastante sobre esse caso Mas também muito sobre notícias de futebol Polêmicas, mercado da bola Comentários de jogos Tudo mais Beleza? Então deixa o like E se inscreve no canal Que é muito importante aí Valeu? Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau